Na tarde desta sexta-feira, ocorreu a sessão especial de julgamento da suposta infração político-administrativa atribuída ao vereador Rafael Celestrin, do PSD. A comissão processante analisou denúncias de que o vereador recebeu função gratificada após sua eleição para o Legislativo e que sua família teria obtido benefícios sociais, o que é proibido por lei federal. As acusações foram examinadas. O relatório da comissão foi apresentado e votado nessa sessão especial. Oito votos eram necessários para a cassação do vereador, ou seja, a maioria absoluta. Na denúncia constavam duas situações, do qual precisamos votar na data de hoje. A primeira delas referente a um caso envolvendo sua família, o recebimento de assistência ao auxílio Brasil e o segundo, no caso de receber como gratificação, função gratificada, estando como servidor público e vereador. O plenário decidiu pelo arquivamento. Como você comentou, dois vereadores, ambos do PP, o vereador Brandão, que era relator da matéria, inclusive, e a vereadora Tânia não estiveram presentes hoje. O quórum para abrir a sessão eram oito vereadores, estavam aí oito, na sequência chegou o vereador Iruba, então tivemos nove vereadores votantes. O vereador, por conhecer do regimento interno, o vereador Rafael, acabou se abstendo dessas votações. E no primeiro caso, referente à questão do Bolsa Família, acabou dando cinco a dois pela procedência, mas não atingiu os oito votos, então foi arquivada a denúncia. E o segundo caso também, acabou ocorrendo, desculpa, o primeiro foi cinco a três e o segundo acabou sendo seis a dois. Então não atingiu a maioria de dois terços e foi arquivada a denúncia, agora será comunicada ao Tribunal Eleitoral, como consta o decreto-lei de 1967 e seguem os trabalhos do legislativo. Rafael Celestrin, do PSD, justifica a ausência de infrações político-administrativas. Não é uma infração, primeiramente, por quê? A primeira situação que foi citada, que é da minha esposa, que ela recebia a Bolsa Família, que ela solicitou o Bolsa Família e depois virou um auxílio Brasil, isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi em 2021 a solicitação por um auxílio inclusão, e sim, isso ela tinha direito. Infelizmente, houve sim, um erro de sempre, por mais que alguns digam que não houve, talvez, não sei se é falta de entendimento ou falta de vontade de querer entender, mas sim, houve sim uma falha no sistema, porque o que o sistema liberou foi o Bolsa Família e não o auxílio inclusão. Sobre a questão da infração com relação à gratificação, isso tem que ficar claro para a população. Muitos aqui falavam que eu recebia função gratificada, e nunca, nunca, repito, nunca foi função gratificada. O que eu recebi, inclusive, era pelo ex-prefeito Agostinho Zucchi, não tem nem correlação ao prefeito atual, era uma gratificação por acúmulo de função. Porque sim, eu era concursado por uma coisa e desempenhava outra função. E isso sim, o estatuto, a Constituição Federal, diz que é perfeitamente legal a gratificação por acúmulo de função, ainda que eu exerça um cargo eletivo. A doutora Adriana Manarinha, advogada de Rafael, comentou sobre o desfecho da sessão, especialmente acerca da votação referente à gratificação recebida por Rafael. Estamos satisfeitos, entendendo que não existe nenhuma ilegalidade pelo recebimento. Até 2022, em abril, salvo engano, foi devido aos valores. E desse momento para frente, desse período para frente, a responsabilidade recaía sobre a secretaria responsável e sobre o município, os quais não realizaram a retirada e vieram fazer em momento posterior por uma portaria. O que acontece? O Rafael, voluntariamente, de boa fé, fez, está fazendo a devolução desses valores. Então, não existe nada de ilegal, nada de improcedente. Então, o resultado foi satisfatório para nós.